E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal Meu Nome Não É Frank. No vídeo de hoje, prepare-se para uma jornada cheia de aventuras e enigmas que desafiam a nossa compreensão sobre o mundo. Bom, mas antes de começar esse vídeo, já quero te pedir que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo como esse e deixe o seu like. Começamos a nossa lista com um dos mistérios mais intrigantes da arqueologia. As linhas de Nazca, no Peru. Essas gigantescas figuras geométricas e figuras também de animais nos desafiou a entender como as antigas civilizações as criaram sem uma visão aérea e por que elas foram feitas. Essas são questões que ainda permanecem sem resposta. Agora, adentramos nos Triângulos das Bermudas, um lugar no Oceano Atlântico, onde diversas embarcações e aviões simplesmente desapareceram ao longo do tempo. As teorias sobre esse lugar variam, de eventos sobrenaturais até explicações científicas. Mas o que ninguém pode negar é que esse é um lugar que continua a intrigar e provocar especulações. E seguindo a nossa jornada, temos Stonehenge, no Reino Unido. Essas enormes pedras, alinhadas de maneira misteriosa, têm sido um enigma por séculos. Como nossos ancestrais conseguiram mover e erguer essas pedras maciças sem tecnologia avançada? E qual era o propósito deles com isso? E agora há algo um pouco mais bizarro, o Triângulo das Formigas Desaparecidas. Este fenômeno ocorre em florestas tropicais, onde as formigas desaparecem quase que instantaneamente e sem deixar vestígios. Os cientistas estão tentando entender o que está acontecendo. Será que elas têm um plano secreto? E a nossa próxima parada é um dos maiores mistérios arqueológicos, as pirâmides do Egito. Como os antigos egípcios conseguiram construir essas estruturas colossais, com tamanha precisão matemática, usando apenas ferramentas simples? Bom, ainda hoje, teorias sobre como isso foi construído ainda são debatidas. E agora chegou a hora de mergulharmos no Oceano Atlântico para explorar um pouco do Triângulo do Silêncio, onde também diversas embarcações e navios simplesmente desapareceram. Será que existe algo sob as águas que não querem que a gente descubra? Seguindo nossa viagem, voltamos para o Peru, mais precisamente para Machu Picchu, uma cidade antiga dos incas escondidas nas montanhas. Porém, esse evento também ficam perguntas. Como os incas construíram essa cidade sem uso de rodas ou metal? E mais, por que que depois de construída ela foi simplesmente abandonada? Agora, vamos ao Canadá, mais precisamente ao lago Anjikuni. Isso porque lá em 1930, uma aldeia inteira, em noite, desapareceu rapidamente. As casas estavam intactas, a comida estava preparada, mas as pessoas simplesmente desapareceram. O que aconteceu naquela noite? Bom, agora pegando a carona na nave do padrinho Elon Musk, vamos para o espaço. Nós temos o sinal Uo, uma onda de rádio inexplicável, detectada em 1977. Ele foi tão forte e singular que deixou os cientistas perplexos. De onde ele veio e qual o seu propósito continua sendo um mistério cósmico. Bom, e para fechar o nosso vídeo, voltamos ao triângulo das formigas desaparecidas. Sim, ainda estamos tentando entender esse mistério. Ou será que elas estão tramando algo contra nós? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você que chegou até aqui tenha gostado, já tenha deixado seu like. Caso não deixou, deixe aqui agora o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Ah, me conta aqui embaixo também qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. E lembre-se sempre, meu nome não é Frank. Tchau, até a próxima.